Muitos que compareceram no show do Wesley Safadão, no estacionamento do estádio Serra Dourada, no último sábado, levaram as letras das músicas do cantor a sério. Alô, dono do bar, para que puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Beberam e beberam muito, só não contavam que na saída do show, tivesse uma blitz da PRF e da delegacia de trânsito. Foram 5 horas de trabalho, com 450 pessoas analisadas, 69 foram flagradas dirigindo embriagadas, 68 carteiras de habilitação apreendidas, o motorista não era habilitado. A gente pôde constatar que alguns condutores estão agindo de forma mais consciente, fazendo uso dos aplicativos de transporte ou até mesmo de táxi, para buscar evitar estar sujeito a uma condução sob a influência do álcool. Apesar dessa constatação, a gente ainda teve 69 casos de embriaguez constatados através da simples recusa ou do teste com etilômetro, e isso mostra que num prazo de apenas 5 horas de fiscalização, é um índice significativo. Ou seja, muitos ainda insistem em reiterar nessa conduta de conduzir sob o efeito do álcool. E um dos fatores que facilitou essa grande apreensão foi esse etilômetro passivo, um aparelho que é utilizado pela Polícia Rodoviária Federal desde o último carnaval. De tecnologia brasileira, ele faz com que vários testes sejam feitos ao mesmo tempo. E é simples, basta assoprar. Se ficar vermelho, é porque a pessoa tem algum índice alcoólico no sangue. Se ficar verde, ela não está alcoolizada. Não estou alcoolizada. Se comprova a embriaguez ao volante pelo teste do etilômetro, que é o conhecido bafômetro, o exame clínico que é realizado pelo IML, o médico legista, a testa, vídeos, fotos, a prova testemunhal dos policiais que fizeram a abordagem, estes são formas de comprovar a embriaguez. As pessoas que tiveram os documentos apreendidos podem procurar a sede da PRF no Jardim Guanabara. Eles vão fazer outro teste. Vão responder um processo administrativo e pagar uma multa de quase 3 mil reais.